Fernando Haddad do PT nega ter copiado proposta de Ciro Gomes do PDT para reduzir dívidas, mas fala em montar plataforma conjunta no segundo turno. Em São Paulo, Ciro preferiu manter distância do petista, dizendo que os brasileiros não merecem um segundo turno entre Haddad e Jair Bolsonaro. Geraldo Alckmin do PSDB destacou que a economia brasileira não será recuperada na bala, nem com populismo, mas com um grande ajuste fiscal. Já o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, atacou Fernando Haddad e o PT na primeira transmissão em vídeo do Hospital Albert Einstein, onde continua internado. Lembrar que os dois fatos, ao menos que me chamaram a atenção no final de semana, entre os presidenciáveis, um, o episódio do Ciro em Roraima, numa altercação com jornalistas, com um jornalista acusando de ser um instrumento do Romero Jucá, o vídeo circulou muito por aí, durante o final de semana, e a live feita do hospital, nunca vi isso na minha vida, a primeira vez, do Jair Bolsonaro tecendo considerações sobre a eleição, inclusive dizendo que a eleição vai ser que o voto, que a urna eletrônica vai fraudar a eleição. Então, ele não deveria concorrer na eleição, porque eu, por exemplo, não concorro em nada onde eu sei que tem fraude, né? Por exemplo, até numa pequena rifa doméstica, eu não vou entrar quem, se as pessoas sabem que o resultado é aquela de nome, sabe aquela de papel, vai haver uma cartela, se o nome que vai ser sorteado é da Maria, então eu não vou escrever Joana e fazer parte da fraude e tal. Então, se a eleição tem fraude, ele não deveria participar. Agora, o duro é o silêncio de Rosa Weber, do Tribunal Supereleitoral. Ela deveria vir a público, né? E pedir ao candidato que apresente as fraudes. Caso ele não tenha, ele tem que ser devidamente punido. Foi patética a entrevista, patética. Eu acho isso tudo um horror. O Brasil está flertando com o caos. Isso é um perigo, é o fracasso das elites. Há o que eu já disse aqui, né? Se o Ortega e Gasset falou em rebelião das massas, nós podemos falar em fracasso das elites. Isso está muito claro com esse processo eleitoral. Polarizado, radicalizado, anti-Brasil e sem ideias.